Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos neste momento, de forma virtual, para o lançamento da campanha Unicamp Solidária Cestas Básicas em Limeira. O objetivo da campanha em Limeira é engajar a comunidade da Unicamp e seus parceiros e ampliar a capacidade de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade por meio do Fundo Social de Limeira e do Centro de Promoção Social Municipal. A cidade de Limeira abriga três unidades de ensino da Unicamp, Faculdade de Ciências Aplicadas, a Faculdade de Tecnologia e o Colégio Técnico de Limeira. As doações podem ser feitas no site, por depósito bancário, cartão de crédito ou boleto bancário. E não há valor mínimo. Com o valor arrecadado, as cestas básicas serão adquiridas pela Fundação de Desenvolvimento da Unicamp e entregues para a campanha Limeira Solidária realizada pelo Fundo Social. Contaremos nessa cerimônia com a participação do professor doutor Marcelo Quinovel, magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas, excelentíssimo senhor Mário Botchon, prefeito municipal de Limeira, senhora Roberta Botchon, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Limeira, senhora Maria Alcélia dos Santos Damasceno, presidente do CEPROSOM, professor doutor José Roberto Ribeiro, diretor do Colégio Técnico de Limeira, professor Renato Falcão Dantas, diretor da Faculdade de Tecnologia e diretor de Relações Institucionais da FUNCAMP, professor doutor Álvaro de Oliveira Dantona, diretor da Faculdade de Ciências Aplicadas, professor doutor Cristiano Torezan, coordenador da Secretaria de Administração Regional e professor doutor Marco Aurélio Pinheiro Lima, diretor executivo da Diretoria Executiva de Planejamento Integrado da Unicamp. Convidamos a fazer uso da palavra o professor doutor Marco Aurélio Pinheiro Lima. Boa tarde, prefeito, excelentíssimo senhor Mário Botchon, boa tarde, reitor, professor doutor Marcelo Nóvel, boa tarde, senhora Maria Alcélia, presidente da CEPROSOM, e boa tarde aos diretores das unidades da Unicamp de Limeira e demais participantes desse evento. A DEP, Diretoria Executiva de Planejamento Integrado da Unicamp, foi criada na atual gestão para que, por meio de um plano diretor de ocupação territorial, pudesse integrar os diversos níveis de planejamento da universidade. Também é missão da DEP olhar para o longo prazo e melhor integrar a universidade com as cidades que abrigam a Unicamp e com o estado de São Paulo. Nesse espírito, o reitor da Unicamp fez uma resolução para que a Unicamp ajudasse, com o apoio de sua comunidade e de suas parcerias, as cidades que abrigam a universidade a atender as famílias em estado de vulnerabilidade, situação agravada pela pandemia. Com isso, ele criou a campanha Unicamp Solidária às Sextas Fases. A meta da campanha é arrecadar fundos para a compra de cestas básicas para o Banco de Alimentos local da cidade. O conteúdo das cestas é definido pela cidade. O espírito da campanha é fortalecer as instituições que recebem e distribuem cestas na cidade. Acreditamos que essa seja a melhor estratégia, pois essas instituições já possuem o cadastramento adequado dessas famílias e já desenvolveram a logística para fazer as cestas chegarem aos seus destinos. A campanha só está sendo possível com a participação da FUNCAMP, Fundação para o Desenvolvimento da Unicamp, representada aqui pelo professor Renato Dantas. A FUNCAMP fez um site de doação e cuida de toda a lógica financeira e da prestação de contas da campanha. O site mostra em tempo real as entradas de doações e as compras efetuadas pela fundação, além de mostrar as entregas já realizadas no Banco de Alimentos da cidade. O site já está pronto e funcional para atender o emenda. Embora as decisões de quem recebe cestas e de como elas são entregues para a família e são da cidade, a Unicamp pode ajudar por meio do seu programa de georreferenciamento, coordenado pelo doutor Wanderlei Braga, a melhorar a logística de entrega de cestas. Já fazemos isso em Campinas e podemos fazer em emenda. A campanha em Campinas ganhou corpo com a participação de empresas parceiras. Avon Brown, representado aqui pelo seu presidente, Darío Tolbert, criou um aplicativo para otimizar a estratégia de cadastramento e de entregas de cestas. Avon, empresa de otimização de conversões em sites comerciais e e-commerce, criou uma nova porta de entrada otimizada por comparação para a campanha. O projeto Comemos, representado aqui pelo seu presidente, o Avnevo, criou uma lógica de venda de kits alimentícios superespeciais para as famílias que gostariam de converter o lucro dessa ação em cestas básicas para a nossa campanha. Essa estratégia já arrecadou R$ 30 mil para a campanha. Essas empresas estão dispostas a colaborar com a campanha de limerro. Nosso desafio é atrair as parcerias da FCA, FT, Cotil e SAR para a campanha. O Itaú Social, entendendo que a lógica da campanha é virtuosa, realizou uma doação de R$ 1,2 milhão para a campanha. Precisamos atrair grandes instituições como essa para a campanha de limerro. Precisamos atrair toda a nossa comunidade para a campanha. Qualquer valor de doação ajuda. Todos podemos ajudar, mesmo sem sair de casa. Muito obrigado. Devolvo a palavra para a Néfica de Céu. Muito obrigada, professor Marco Aurélio. Convidamos agora o professor doutor Cristiano Torezã para fazer uso da palavra. Boa tarde, excelentíssimo prefeito, senhor Mário Bocchon, nosso ex-colega da universidade. Boa tarde, magnífico reitor, professor Marcelo Nobel e demais colegas e a todos e a todas que nos acompanham nessa cerimônia. É um dia bastante especial no meio de tanta coisa complicada que nós estamos vivendo. Ter a possibilidade de lançar uma campanha como essa é certamente uma satisfação. E queria brevemente só parabenizar a universidade e a prefeitura por mais essa parceria e dizer que, assim como o professor Marco Aurélio disse no caso da DEP, a SAR, que é a Secretaria de Administração Regional, também foi criada nessa gestão com o objetivo de organizar os serviços e prestar apoio de infraestrutura para as unidades de Limeira e, em breve, para Piracicaba, mas também com o objetivo de estreitar o relacionamento entre a universidade e as instituições locais. E, nesse sentido, essa campanha é uma alegria para a gente porque ela justamente é uma das entregas que a SAR está fazendo e eu queria parabenizar aqui a Lucimara, que é a nossa assistente técnica na SAR, que foi a pessoa que foi atrás de também trazer essa campanha para Limeira, a campanha já funcionava em Campinas e a Lucimara foi atrás e incomodou muita gente e, graças ao esforço de todo mundo que está aqui e mais gente, a gente está conseguindo lançar hoje essa campanha para Limeira. Então, gostaria só, novamente, parabenizar a todos, dizer que a secretaria está à disposição tanto da Prefeitura, da CeproSom e de qualquer instituição de Limeira para esta campanha e para as demais atividades que nós desenvolvemos em parceria. Então, parabéns a todos e um sucesso para a campanha. Muito obrigada, professor Cristiano. Convidamos a fazer uso da palavra o professor doutor Álvaro de Oliveira Dantona, da FCA. Boa tarde, magnífico reitor, professor Marcelo, excelentíssimo senhor prefeito, professor Marco da DEP, meus colegas de Limeira, CeproSom, Prefeitura Municipal de Limeira. Estou muito feliz na tarde de hoje e quero muito rapidamente agradecer a todos os envolvidos por essa importante campanha para a Limeira. Os envolvidos na Unicamp, já mencionados, na Funcamp, na CeproSom, na Prefeitura Municipal e, claro, na SAR, na FT, no Cotil, na própria FCA. Essa iniciativa, ela é muito importante para a Limeira, ela é muito importante para a Unicamp também. a Unicamp tem uma participação, um peso, eu sempre menciono, né, do ponto de vista demográfico na cidade de Limeira, se formos juntar a FCA, FT, o próprio Cotil, a população que circula por ali, muitos deles vindos de fora da cidade, é da ordem de 1% a 1,5% da população total de Limeira, então nós temos que ter esse compromisso com a cidade e da parte da FCA, nós vamos fazer todos os esforços para a divulgação dessa campanha e, obviamente, para a arrecadação do recurso. Dito isso, eu finalizo desejando que a solidariedade que está nos unindo nesse momento de crise, nesse momento difícil, venha fortalecer ainda mais os laços que existem entre a Unicamp e a nossa cidade de Limeira. Dito isso, muito obrigado e passo a palavra para a Mestre Cerimônia. Eu vou convidar neste momento o professor doutor José Roberto Ribeiro, diretor do Colégio Técnico. Seja bem-vindo, professora. Boa tarde, magnífico reitor, professor Marcelo Nóvel, excelentíssimo senhor Mário Botion, prefeito municipal de Limeira, senhora Roberta Botion, presidente do Fundo Social de Limeira, senhora Maria Alcélia dos Santos da Maceno, presidente do Ceproção, e demais membros da mesa, senhoras e senhores. Neste momento de combate ao novo coronavírus, a solidariedade se tornou uma das principais armas contra a pandemia. Muitos voluntários têm se mobilizado para ajudar pessoas em estado de vulnerabilidade. Instituições e cidadãos estão se unindo para enfrentar e superar uma das maiores crises de saúde pública do mundo. Poder contribuir com a campanha Unicamp Solidário em Limeira, ampliando a capacidade de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade por meio do Fundo Social de Limeira e do Centro de Promoção Social, ampliando a recadação, distribuição e doação de alimentos e de produtos de higiene pessoal é motivo de muito orgulho para toda nossa comunidade. A iniciativa da Unicamp e da Prefeitura Municipal de Limeira surge da necessidade das famílias que compõem a nossa cidade. Estou certo que a empatia nos move a agir em prol dos que mais necessito. Dessa forma, fazer dessa campanha um instrumento de levar um pouco de esperança a elas. Juntos somos mais fortes. Muito obrigado. Faço a palavra aí, a cerimônia do evento. Eu convido a fazer uso da palavra a senhora Maria Alcélia dos Santos da Maceno, presidente do CeproSom. Ok, boa tarde. Quero cumprimentar o magnífico reitor, o Marcelo Connobel. Em seu nome estender os cumprimentos a todos os diretores, coordenadores envolvidos nesta campanha. Cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito Mário Botchon e a primeira dama, senhora Roberta Botchon, presidente do Fundo Social, que nos acompanha neste momento. O município do Limeira realiza o atendimento social de forma descentralizada em toda a cidade e na área rural. Nas primeiras semanas de março, quando foi decretado estado de calamidade em decorrência da pandemia do coronavírus, o CeproSom, que é a autarquia municipal de assistência social e que também é responsável pelo Banco Municipal de Alimentos e por todo atendimento sócio-assistencial no município, identificou o aumento da demanda por cestas básicas nos territórios atendidos pelos CRAS e pelos centros comunitários, sendo que em algumas regiões esse aumento chegou a ser três vezes mais. O atendimento até então que era de cerca de 1.200 cestas. Diante da nova realidade e tendo em vista a dificuldade de aumento considerável no atendimento, fomos junto ao fornecedor para atender a demanda, o qual disse que não tinha condições de atender porque todas as cidades estavam com a mesma situação. Perante esse cenário, junto com o Fundo Social de Limeira, foi construída a campanha Limeira Solidária Todos a Favor da Vida, que tem o objetivo de arrecadar alimentos, cestas básicas, produtos de higiene e limpeza, fraldas e ração para animais. A campanha lançada pelo Fundo Social de Limeira, com o apoio da Autarquia Ceproção e de todas as secretarias municipais, fortaleceu as ações da assistência social, garantindo o atendimento e segurança alimentar às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Destacamos também o atendimento a 21 entidades que fazem parte da rede sócio-assistencial do município, com prioridade as de abrigo de crianças, adolescentes e idosos. Mais uma vez, a participação da população na campanha foi admirável, do que demonstra a solidariedade e a confiança em nossos serviços. Esta nova parceria, firmada hoje com a Unicamp, é muito relevante para todos nós. Agrega a nossa campanha e temos certeza de que novas empresas e instituições participarão através da campanha Limeira Solidária Unicamp Solidário, sobretudo diante da seriedade dos trabalhos e da importância dessa universidade em nossa sociedade. Quero agradecer a toda a equipe da Unicamp, na pessoa do professor doutor Marco Aurélio Criêno Lima, diretor executivo da Diretoria Executiva de Planejamento Integrado da Unicamp, com quem temos contato direto para o planejamento e a organização desse grupo. Quero agradecer também, em especial, a dona Roberta Botion e ao prefeito Mário Botion e a todos que contribuíram com a campanha até aqui, com a campanha Limeira Solidária a todos a favor da vida. Nossa gratidão pela solidariedade e pela empatia com os mais vulneráveis do nosso município. Muito obrigada. Faço a palavra à mestre de cerimônia. Muito obrigada, senhora Maria Alcélia. Eu convido agora a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor Mário Botion, prefeito municipal de Limeira. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, especial, ao nosso reitor, Marcelo. Em nome do DEM, cumprimento de demais diretores, professores, colaboradores nesse processo que estão nos acompanhando. A primeira da minha esposa Roberta, que é presidente do Fundo Social de Limeira, que capitania essa campanha de Limeira Solidária e ao ser profissão, professora Maria Alcélia, que é todo o seu equipe, que tem trabalhado incansavelmente. Parceria com a Unicamp e é sempre muito bem-vinda. Muito bem-vinda. E essa aproximação da universidade com a comunidade, ela tem sido bastante intensa ao longo, pelo menos, nesse período que estamos aqui na gestão e em tempos passados também, até por iniciativa da própria Unicamp. Isso é sempre muito bom e essa é mais uma oportunidade da universidade interagir de maneira direta e muito propositiva junto à sociedade. A campanha Limeira Solidária, ela já está caminhando, como disse a Maria Alcélia, com atendimento não só à população mais vulnerável, mas também às instituições, essa parceria com a Unicamp vai vir complementar esse trabalho um complemento importantíssimo com o peso que a Unicamp traz para esse processo de continuidade com a campanha. Até hoje, no mês de março, desde o mês de março até hoje, nós atendemos quase 32 mil pessoas através do atendimento de cestas básicas que o Monsélia falou. Nós temos uma rotina e essa rotina foi alterada de maneira significativa com a instalação dessa pandemia que estamos enfrentando. E a nossa comunidade, a nossa comunidade local é bastante solidária, tem um espírito bastante voluntário, solidário, nesse sentido, por isso, o sucesso. A vida da Unicamp é fundamental. Eu não conheço a Lucimara, a que se referiu o professor Cristiano, mas deixar aqui os nossos agradecimentos também pelo empenho que ela teve nas tratativas para que isso pudesse acontecer. Agradecer a confiança da própria Unicamp em fazer essa parceria com o município, o que mostra que a nossa gestão também tem o respeito dessa instituição, do tamanho, da grandeza, da importância que é a Universidade de Campinas. Então, nós agradecemos, estamos à disposição, agradecer mais uma vez o professor Marcelo, o doutor Marcelo, o Zé Roberto, o professor Marco Aurélio, também, que fez a abertura, o Álvaro, que é daqui da FCA, e também o Cristiano, que teve a sua participação. Então, estamos satisfeitos e, certamente, esse apoio, essa participação da Unicamp vai potencializar de maneira significativa e importante a campanha que já estamos fazendo através do Fundo. Grande abraço a todos. Volta a palavra para o mestre Sérgio. Muito obrigada, senhor prefeito, pelas palavras. Convido a fazer uma boa palavra ao professor doutor Marcelo Pinovo, magnífico reitor da Unicamp. Muito bem. Obrigado. Também é uma alegria poder participar dessa cerimônia, uma satisfação para a Unicamp poder realizar realmente esta parceria. Mais uma, né, da que a gente está fazendo com a prefeitura de Limeira. Então, um agradecimento especial ao Mário Botion, grande amigo da Unicamp, sua esposa, todo o pessoal aí da prefeitura que está realmente viabilizando isso de uma maneira muito rápida. Todo o pessoal aqui, naturalmente, da Unicamp, o Marco Aurélio, sua equipe, ao pessoal da Funcamp, que é fundamental neste processo, que tem realmente desenvolvido um aplicativo, um site fantástico para podermos realmente trabalhar de maneira adequada. A todo o pessoal que está agregando valor nesse projeto, fazendo aplicativos, vendo a geolocalização, ou seja, realmente poder aproveitar outras ferramentas que a gente pode maximizar e disponibilizar. E, naturalmente, aí, agora, aos parceiros aqui da Unicamp em Limeira, especificamente ao Cotil, AFT, AFCA, que são as nossas unidades aí, cada vez mais fortes e mais participativas em todos os eventos. E aí, então, realmente, a gente tem a possibilidade de crescer muito com essa campanha tão importante em Limeira. Queria também agradecer aqui aos parceiros que estão nessa cerimônia e participando com a gente, especificamente o IOAV, da comemos.org, ao pessoal da Von Braun, a todos os que estão participando de uma maneira efetiva neste projeto que é tão fundamental para poder oferecer cestas básicas para as pessoas que realmente mais precisam de ajuda neste momento. Aqui em Campinas, a experiência tem funcionado muito bem, tem dado muito certo, cada vez mais temos que renovar, as pessoas precisam lembrar de ajudar o próximo, mas a resposta tem sido, como já foi dito, muito positiva por parte da população e é uma maneira importante de engajamento, de contato entre a universidade, a sociedade, a prefeitura e, de fato, hoje em dia aqueles que mais precisam. Então, eu queria, em nome da Unicamp, agradecer mais uma vez a uma parceria conjunta, a todas as empresas, as pessoas que estão atuando e aí eu peço ao pessoal da própria Unicamp que agora espalhe essa notícia, mande para a comunidade, para os estudantes, para todas as regiões, que realmente é um projeto com muito valor e muita importância para todos nós. Então, mais uma vez, obrigado e vamos agora trabalhar para conseguir mais doações e que mais pessoas ajudem a população mais carente que realmente nesta pandemia é a que mais precisa de ajuda. Obrigado. Muito obrigada, professor Marcelo, pelas palavras. Agradecemos a participação de todos, desejamos uma ótima tarde e muito sucesso à campanha Unicamp Solidária em Limeira. Ótima tarde a todos. Legenda Adriana Zanotto